Júlio César, goleiro da seleção brasileira, tá falando neste exato momento, chegou agora há pouco e tá concedendo entrevista coletiva. Fernando Saraiva tá lá acompanhando. Fala aí, Saraiva! Exatamente. Ele tá paradinho falando com os colegas aqui, gente, a próxima posição, fazer aqui, sou a gente, Júlio César. Boa noite, Júlio. Boa sorte nessa empreitada, que não é pequena, é grande, né? É grande, é grande. É um momento importante pra gente. Eu acho que voltar a viver esse clima de concentração a longo prazo, digamos, é bom. E agora a gente vai ter tempo pra trabalhar, de assimilar aquilo que a comissão técnica quer. É uma competição em que o Brasil vai procurar ganhar sem dúvida, porque não existe segundo lugar pro Brasil. E toda vitória traz benefício pra gente, né? Pra todos nós. Confiança, maturidade, uma série de coisas. Então, vamos aproveitar o máximo, vamos focar pra que a gente possa fazer um excelente trabalho. Não sei se você tem essa informação, se você buscou essa informação que eu te passo agora. Entre todos os convocados, você é o mais experiente, com mais jogos pela seleção brasileira, com mais convocações. Você tá pronto pra passar essa sua experiência pros mais jovens? Oscar, Lucas, Neymar? Olha, no que eu puder ajudar, no que eu puder somar, eu vou tentar fazer o melhor. Dentro de campo, fora de campo, porque realmente o clima de seleção brasileira é um clima de muita responsabilidade. Então, eu fico feliz realmente por esses números, né? Não fico tão feliz por ser o mais experiente, porque aí me sinto até velho. Mas... Tá com 32? 33. 33. Fazer 34. Mas, no que puder, realmente eu vou ajudar, pelo fato já de ter vivido momentos bons com a seleção brasileira, momentos tristes de ter jogado duas Copas do Mundo, de ter participado, perdão, uma em 2006 eu não joguei, em 2010 eu joguei, Copa América, Copa das Confederações. Então, o pouquinho que eu puder realmente passar e conversar, eu vou procurar fazer. A gente fechar. Maracanã sempre foi sua casa, né? E domingo tem Brasil e Inglaterra. No Maracanã é diferente. Você viu? Você viu foto? Procurou saber? Vai ser especial? Claro, claro. Eu acho que vai ser muito bacana voltar a jogar no Maracanã. Minha última partida no Maracanã foi contra o Equador, nas eliminatórias para a Copa de 2010, quando nós vencemos por 5x0. E agora eu estou curioso para ver o novo Maracanã. Acho que todo mundo está curioso, jogadores também. Então, espero que a gente possa aí, eu espero que eu possa reencontrar o Maracanã com uma bela vitória. Onde estão o Jefferson, o Daniel Alves, que não chegaram ainda? E o Hernanes, faltam 3. Vamos chegar, vamos chegar. Obrigada. Obrigada.